Olha aí filha Levou Levou? Pega a outra, pega a outra Tu filmou? Vamos ver a Bruna dando comida Olha aqui Pegou metade Pega, pega, dá pra ele Não para Olha ali Bruna Segura na mão Viu? Deixa eu ver se ele vem na sua mão Estão comendo? Aquele ali está aqui Vai subindo perto Bruna Olha o outro vai vir Está vindo o outro Vai vir o outro Está fechando? Está vindo Olha lá ele já Se ele vem na sua mão tu fica quietinho Olha ali que ele é latente Olha aí que ele é latente Vai vindo Obrigado.